Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as minhas formas preferidas de meditar e como que você pode colocar essa prática todos os dias na sua vida. Olá, co-criadoras! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Giovana Verrone, mentora de co-criadoras conscientes, mulheres ambiciosas que desejam acessar o seu potencial infinito e criar uma vida extraordinária. Nesse vídeo a gente vai falar sobre meditação, nos vídeos anteriores eu trouxe aqui que a meditação é um hábito muito importante para você poder realizar os seus objetivos e viver uma vida mais leve, mais realizada. Muitas de vocês solicitaram esse vídeo, então eu estou aqui trazendo quais são as minhas formas preferidas de meditar e também reforçar a importância da meditação. Então nós vivemos num mundo onde existe um excesso de informação e o seu subconsciente está o tempo todo captando essas informações. Então às vezes, por exemplo, quando você fica no celular, você não está captando somente aquilo que você escolhe olhar, aquilo que você escolhe captar, mas o seu subconsciente está absorvendo todas aquelas informações. Inclusive hoje saiu no The News, que é uma newsletter de notícias, de que o Brasil é o segundo país que tem mais tempo de tela, ou seja, as pessoas mais ficam no celular, mais ficam passando o feed e isso é uma preocupação porque quanto mais informação a gente vai acessando, a nossa mente começa a ficar caótica. E a meditação, ela ajuda a se entrar no momento presente, que é o seu ponto de poder. Então quando a gente fala de realização de objetivos, quando a gente fala de poder pessoal, a gente fala de acessar esse lugar no momento presente. Não é no futuro que você vai ser uma pessoa autoconfiante, não é no futuro que você vai ser a pessoa que realiza esses objetivos, é no momento presente. E se você estiver com excesso de informações, se você estiver confusa, se o seu subconsciente estiver com um excesso de sonhos, de objetivos, de dicas, de tudo mais, você não consegue agir por causa dessa confusão. Então a meditação, ela tem inúmeros benefícios, inclusive acalmar o seu sistema nervoso e principalmente ajudar você a desenvolver o foco, desenvolver um centramento. E isso é muito importante para você poder realizar os seus objetivos. Eu uso bastante a metáfora do lago, quando a gente está falando da mente e do poder da sua mente. Quando você tem muitos pensamentos, então imagina, você tem 80 mil pensamentos por dia em média. Então esses pensamentos, eles estão aí e eles são individualizados, eles não têm às vezes um processo. É como se você jogasse num lago várias, 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 várias pedrinhas e nenhuma delas realmente tivesse um impacto naquele lago. Você não consegue dizer qual pedra teve mais impacto. Quando você silencia a sua mente, é como se você acalmasse esse lago e aí quando você coloca uma intenção, quando você joga uma pedrinha, aquela pedra, ela tem um impacto maior. E assim funciona com a meditação, porque ela é imprescindível para você conseguir realizar os seus objetivos porque você não usa o seu consciente apenas para realizar, você usa o seu subconsciente. Quanto antes você usar o seu subconsciente, melhor vai ser para você conseguir realizar as coisas que você deseja. Por exemplo, gravando esse vídeo um pouco antes, hoje, durante o dia, eu tive até que bastante resistência de gravar o vídeo. Eu tive um pouco de preguiça, eu estava um pouco cansada, não dormi tão bem à noite. Mas parece que chegou um certo horário do dia que a única coisa que o meu subconsciente, a única coisa que eu sabia fazer era me arrumar para sentar, para gravar esse vídeo. Por quê? Porque eu programei a minha mente para fazer isso. Existe um dia da semana onde eu sento, eu me organizo e eu gravo o vídeo para vocês. Então, minha mente está programada com isso, meu subconsciente está programado com isso. E qual foi uma das formas que eu usei para programar o meu subconsciente? Através da meditação. Então, a meditação, ela vai trazer bem-estar, ela vai trazer alívio, ela vai trazer calma, ela vai trazer consciência, ela vai trazer clareza, ela vai trazer presença. E a presença é algo que é essencial para você poder realizar os seus objetivos, porque é no agora que estão todas as oportunidades, todas as possibilidades disponíveis. Se você está muito distraída, você não consegue ver as oportunidades e possibilidades. E eu vejo que nesse momento que a gente está do planeta, as pessoas estão muito distraídas, elas não prestam atenção direito nas coisas. Então, essas práticas que eu vou trazer aqui, esses formatos de meditação, estão para ajudar você a estar presente, para você conseguir ver as oportunidades de realizar os seus objetivos o quanto antes. E tudo isso está disponível aqui e agora. Mas você precisa estar atenta, você precisa estar focada, você precisa estar presente para enxergar. Bom, então vamos começar com a meditação clássica, que é a meditação em silêncio. Aquela que você fecha os olhos, você respira profundamente, você se conecta com o momento presente e apenas deixa os seus pensamentos ali irem e virem, não se apega aos pensamentos. Isso que é o mais especial dessa meditação. A meditação silenciosa, apesar de fazer muito meditação guiada, que eu vou contar depois como que funciona, a meditação silenciosa também é bem importante para você, porque é aquilo. O tempo todo, sua mente está consumindo informação. Então, é necessário que você silencie. É necessário que você se conecte com o seu corpo, que você se conecte com a respiração, que você se conecte com o momento presente, para você poder abrir o seu campo, abrir a sua mente para as possibilidades. E a gratidão que você ativa quando você está no momento presente, ela abre as portas para as suas realizações. Então, é bem importante. Como que a gente faz essa meditação clássica, como eu chamaria? Você vai sentar ou deitar e vai colocar um timing. Então, para quem tem mais dificuldade, você pode pôr um minuto de timer, você pode pôr dois minutos de timer, você pode pôr cinco minutos de timer. E aí, você vai deixar o timer e durante esse período, você vai buscar se concentrar na sua respiração. Simplesmente, inspira, expira, inspira, expira. Talvez, provavelmente, em algum momento, você entre dentro da sua mente e comece a se perder nas nuvens de pensamentos. Mas aí, você vai fazer o quê? Inspira, volta a prestar atenção na sua respiração, até esse tempo passar. Você vai perceber que vai trazer um sentimento de bem-estar, uma clareza. E você vai conseguir até organizar melhor os seus pensamentos. Então, é bem importante, inclusive depois que você faz certas atividades, para você poder mudar a atividade. Então, você estava fazendo uma coisa, aí, por exemplo, eu indiquei para uma aluna, outro dia, quando ela chega do trabalho, às vezes ela chegava do trabalho e ela ia ficar com a filha. Só que ela estava cansada, ela estava cheia daqueles pensamentos com relação ao trabalho, e ela não conseguia, às vezes, estar presente com a filha. Então, eu falei para ela, eu indiquei, faz uma meditação de 5 minutos, silenciosa, para você mostrar a mudança de atividade para o seu cérebro. Aí, você diz para ele, pronto, a gente parou, é seguro parar, e você pode estar presente agora. Então, é uma coisa bem importante de ser colocada, independente se você faz meditação guiada, se você faz meditação ativa, é importante que você faça essa meditação também. Bom, o segundo tipo de meditação, que eu adoro, inclusive, aqui no canal, nós temos várias, é a meditação guiada, que é quando você escuta um áudio ou escuta alguém que vai indicando um caminho para você. Então, é como uma visualização, mas não chega a ser uma visualização, também não é uma reprogramação mental, porque a reprogramação mental, a gente costuma ir mais fundo no seu subconsciente. A meditação guiada, normalmente, ela tem um objetivo. Então, às vezes, por exemplo, é abrir a sua mente para mais oportunidades, ou é para você acessar mais confiança, ou é para você se conectar com a prosperidade, com a abundância que existe dentro de você. Então, na meditação guiada, o que você vai fazer é deitar ou sentar, colocar o áudio e buscar prestar atenção no que está sendo aí falado no áudio, no que está sendo guiado no áudio. Assim como outro tipo de meditação, essa meditação você também pode acabar se perdendo, não tem problema, volta para onde você estava, se conecta e continua a partir daí. Essa meditação é imprescindível todos os dias de você fazer, como eu falei, no vídeo de rotinas, de hábitos, tem aqui o card para você, você ter a meditação e se permitir viver esse momento sem o digital, sem o celular, sem o computador, sem a televisão, sem as pessoas, esse momento você com você mesma. E a terceira meditação é uma meditação que eu amo quando eu sinto que eu estou muito aérea. Então, existem momentos que às vezes a gente está tão no automático, que a gente fica meio aérea, assim, tipo, ai, nossa, nem vi o dia passar, nossa, a vida está voando, o dia está voando. E aí que é a meditação ativa, que ela ativa o estado de presença para que você tenha consciência do que você vai fazer no seu dia. Eu adoro essa meditação, costumo fazer várias vezes ao longo do meu dia, que é quando você começa a comandar para o seu corpo o que você deseja fazer. Então, ao invés de você agir de forma automática e vai fazendo, e vai, e vai, pega, escova o dedo, escova, vai fazendo as coisas, você comanda antes de você fazer. Essa meditação, ela exige prática, mas ela é bem divertida de você fazer, porque você começa a perceber quando você realmente perde o controle. Então, como que funciona? Você também coloca um timer e coloca uma intenção. Ah, durante cinco minutos eu vou fazer essa meditação ativa e vou comandar, eu vou, a minha consciência vai comandar para o meu corpo quais vão ser as atividades que a gente vai fazer. Então, você pode começar simplesmente dizendo assim para o seu corpo, você para e aí você fala, agora eu vou levantar meu braço direito. E aí você levanta o braço direito. Agora eu vou abaixar meu braço direito. E aí você abaixa o braço direito. Você só pode fazer aquilo que você comanda que você vai fazer. Se você perceber que de repente você está fazendo algum movimento que você não comandou, você automaticamente para e diz, e comanda, eu vou mexer as minhas mãos agora. E aí sim você pode mexer as mãos, porque você está comandando. E aí o que você passa a ter? Você passa a ter mais poder sobre aquilo que está no seu subconsciente. Então, é legal fazer isso, por exemplo, quando você está lavando a louça. Ah, eu vou pegar esse copo. Eu vou lavar esse copo. Ou quando você está escovando os dentes. Eu agora vou pegar a escova. Eu agora vou passar a pasta. E você vai comandando esses movimentos para você mostrar para o seu subconsciente que apesar do piloto automático existir, você está no comando. E aí você começa a ver a vida de uma outra forma. E você também traz esse estado de presença, de estar aqui na Terra. E não num lugar aéreo onde as coisas acontecem e passam pela sua vida sem você perceber. Bom, esses são os meus três tipos de meditação. Comenta aqui embaixo se você já conhecia todas elas, qual você faz. E eu super recomendo que você teste essa meditação ativa. Ela é deliciosa de fazer. E você vai perceber o quanto você vai se sentindo mais no poder mesmo da sua realidade. Então, lembre-se do like. Aqui embaixo tem os meus treinamentos, onde tem várias meditações para você. e várias outras técnicas e informações importantes para você co-criar a sua realidade. Um grande beijo e até o próximo vídeo.